O repórter Nathanael Souza traz pra gente agora destaques do CidadeVerde.com Oi Nájula, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o jornal Cidade Verde No CidadeVerde.com você confere que o teto de uma igreja desabou durante o final de semana no município de Curralinhos, que fica a cerca de 90 quilômetros aqui de Teresina No local que está passando por reforma, estava apenas um trabalhador responsável pela troca do forro e esse homem escapou dos ferimentos por ter se posicionado embaixo do crucifixo da igreja Os fiéis agora pedem doações para reconstruir o templo religioso No CidadeVerde.com você pode conferir como ajudar a igreja de Curralinhos e também você confere no CidadeVerde.com que Teresina segue com a programação de vacinação contra a gripe e Covid-19 A vacinação está sendo ofertada nas unidades básicas de saúde e também no posto montado no Teresina Shopping A programação completa, os horários e os locais disponíveis, você confere acessando o CidadeVerde.com